Oi pessoal, tudo bom? Já tá chegando 8 horas da noite e eu já tô preparadinha, bonitinha, de azulzinho, pra começar a rezar pela humanidade, aquilo que a gente combinou de fazer juntos pra fazer disso uma coisa mais forte. Eu sozinha não posso nada, mas com vocês, yes, a gente vai até o fim do mundo. Então é isso, só pra lembrar que a gente tá rezando hoje pela humanidade, da qual a gente faz parte também. Por nós a gente já reza sempre, de alguma maneira ou de outra. Então hoje é pra despertar a consciência da humanidade pra ver se a gente consegue melhorar um pouco tudo. Violência, qualidade de vida, isso tá dentro de cada um. Se isso não despertar dentro de cada um, não tem governo que dê jeito, não tem nada que dê jeito. Então vamos rezar pra que essa consciência possa ser despertada com muito amor, com muita tranquilidade, muita assistência divina. E vamos lá, melhor do que não fazer nada, né? Um beijo e boa reza. Até já.